Ah, a gente é feliz, sim. Não, eu nunca tive vontade de trabalhar fora. Ele briga comigo porque ele me ama. Muito. Basta. Não deixe mais ninguém falar por você. Só em Joinville são denunciados 800 casos de violência contra as mulheres por ano. Isso precisa acabar. Ligue 180 e denuncie. Chega. Agora é a minha vez de falar. Prefeitura de Joinville.